Aplausos 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 Ah-ah-ah e rebolar Ah-ah-ah Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra pentear na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra pentear na boca Lida, livre, leve e solta Doida pra pentear na boca Linda, leve, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Viva a sua cara Se você não vir, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, sermão me engara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Obrigada Obrigada